No primeiro mapa foi, de certa forma, disputado, porém a Charks aproveitou muito bem as facas que cometeu a Braavos para garantir o mapa. Resta saber agora qual será o comportamento da Braavos nesse segundo mapa, uma vez que sofreu bastante, que errou bastante e não pode cometer os mesmos erros. Exatamente, tem 10 partidas da equipe da Charks, 6 vitórias, 4 derrotas, do lado da Braavos 28 partidas, 18 vitórias, 10 derrotas e eles ganham não muito bem o ganho deles no pistol round. Por enquanto o amarelo segue daí porque o round tecnicamente acabou e deu bom para a Charks. É, aqui de CZ segura muita coisa ali, o jogador que estava acima do amarelo, acho que era o JNT, era ele mesmo aqui, o Zev pegando a eliminação para cima do Jota. 1 a 0, vitória no pistol na tentativa de entrada para a Anapa, aquela HE que veio para dentro da região do amarelo, foi muito forte, garante aqui. Duas eliminações de CZ ou JNT, pega na sequência, foi eliminado na sequência e o round já bem mais tranquilo tido aqui por parte da Charks. Agora opta por fazer um econômico completo a equipe da Braavos, perdendo o primeiro round e armando-se muito bem, de maneira muito consistente a equipe da Charks em resposta. Exato, exato, está muito bem armada, uma possibilidade bem boa aqui para a equipe da Charks abrir e continuar abrindo a vantagem no marcador. Amarelo, olhando na base estatística, a Braavos tem um pouco abaixo de 50% do lado TR, já a equipe da Charks tem um CT muito bom, é um CT de quase 60%, 59.9, defende bem. Tem que aproveitar o momento assim como aproveitou na Dust2, não era um TR bom e aí soube aproveitar os erros da equipe da Braavos. Aqui tem um CT bom, então tem que aproveitar esse bom CT. Aqui um a zero e resta a Charks, a Braavos, jogar este lado que não é tão poderoso deles e tentar fazer o mesmo que a Charks fez. A Charks que aproveitou bem o lado que não era tão favorável e venceu a partida. Agora resta a equipe da Braavos devolver a situação. O Lucão se marcando aqui acima da região do amarelo, ali ainda o metal, não encontra ninguém, tem uma flashbang para trabalhar. Vai para cima dos jogadores, o Punk pega a primeira eliminação, mais uma para a conta dele. O JNT derruba mais um jogador, o segundo dele também no round. Aí o Léo Monster aqui sobra com uma Glock vindo aqui para a região do terra. Eliminado pelo Punk, dois a zero. Aquele round econômico seco, né, amarelo, para poder trazer armado no terceiro round. Traz a Braavos agora as suas da Casa 47. Os jogadores não têm utilitária suficiente, então está numa situação bem complicada. As smokes do fora são importantes para tentar fazer uma passagem. Mas a gente deve lembrar, flashbang também faz muita parte dentro de um round competitivo, de um round profissional de CSGO, amarelo. Então está sofrendo, por enquanto, a equipe da Braavos, viu? Aí, aí, o Jota já caiu aqui nas mãos do Zev. Aproveitar e mandar um salve para o Caiobana, que chega no chat com a gente. O Gabigode também chegando junto. E o Gank Moral chegando também na tela, né? É, muito obrigado pelo ganho aqui mais uma vez, Cal. Tamo junto aí pela moral, tamo junto pela... Sempre dando aquela fortalecida na pão. Aqui, dois a zero, um jogador de cada lado já foi. Um jogador de cada lado já foi. O Jota, né, foi eliminado por parte da equipe da Braavos, do lado de cá o Lucãozi. Mas mesmo assim, amarelo, uma vantagem agora para a equipe da Sharks. Olha só, estalou o dedo Thanos, caíram três jogadores, sobrou o Woody sozinho na região do fora. Ele tem a C4, mas também já tem informação, a equipe da Sharks, de onde está o jogador. Né, o Zev está ali cravado. O Zev que jogou muito bem esse round, né? Pegou um jogador ali pelo fora, avançou. Agora vai pegando o segundo, o terceiro, aliás, dele na rodada. Trabalhou uma rotação muito boa o Zev e foi fazendo eliminações, né? Ajudando seus companheiros ali em diversas posições, em diversas regiões. Belo round aqui da Sharks, bela defesa feita por eles. É, três a zero, primeiro round que era mais armado para a equipe da Braavos fica para a conta da Sharks. E aproveita muito bem esse round para não perder jogadores, né? No caso, acho que perdeu só um. E trabalhar mais a questão econômica, né? Mandar aquele boa tarde para a Suelen Gear Gamer, amarelo. Boa tarde. Que está por aí acompanhando o jogo da Call, viu? Está acompanhando o jogo da Complexity. Está trazendo informação aqui de que o Cold está jogando bem. Olha só o que apronta aqui o Realzinho Napa. Quatro kills para ele. Cai na sequência, mas o Zev desconto para cima do Wood. Quatro eliminações para o Realzinho Napa. Opa, quatro a zero. Quatro a zero. Aqui do lado do Bombsite da B funcionando como funcionou muito bem na região do fundo da Dust2, amarelo. É a arma letal contra a equipe da Braavos, hein? Quatro a zero. Seu mapa de escolha, a Braavos não pontuou ainda. Difícil escolha, difícil decisão. A equipe agora tem uma situação armada melhor. Estão com as ultimitárias, podem se favorecer delas, mas mesmo assim, amarelo volta a dizer. Deixar a primeira eliminação por parte da equipe da Sharks é bem complicado. E olha o Turtle, conseguiu a primeira. Sai na frente, né? Creio que pela primeira vez no jogo, Napa. Nesse mapa saiu na frente a equipe da Braavos, né? Até então havia sofrido a primeira eliminação em todos os rounds, né? Agora tem a vantagem numérica pela primeira vez, porém o Turtle tá bem machucado já nesse round. Exatamente, esse foi o primeiro round que sofreu a primeira eliminação na equipe da Sharks. E aí o Zev já pega ali o Léo e iguala o marcador. Eram três jogadores pra dentro do Bombsite da A. E agora uma tentativa de passagem pelo fora, sem smoke mesmo. Vai na raça a equipe da Braavos pulando ali pelo azul. Vai ganhando espaço, cai nas mãos do Danoku Punk. Tem o Wood também cravado, ele que tá ali, cravado no Secret, Napa. Talvez ele imagine que um jogador vem por ali. Imagina da maneira correta, erro de disparo. Olha esses tiros hoje tão esquisitos, né? Vem agora o espaço ganho aqui pela região do terra. Tem o jogador no luto falso, jogador abaixo do Get. Trabalhando de maneira mais sólida. Aqui agora o Wood caindo nas mãos do Lucão. Vai pra cima o Zev e pega o dele também. Cai dentro do Bombsite da A. Colocou 5x0 o Sharks. 5x0 pra equipe da Sharks, amarelo. Vou mandar um abração e um grande beijo pra mãe da Suelen Giorgamer, né? A gente fala da Suelen, mas tem que lembrar que a mãe dela tá sempre acompanhando os jogos junto a ela. Então um grande abraço aí, um beijão pra mãe da Suelen Giorgamer. Mas probabilidades aqui, amarelo, voltando a serem reestabelecidas. O lado CT da Sharks é forte. Lá TR não é. Então eles estão fazendo o quê? Fazendo certo. Tentando encaixar round a round. Tentando não sofrer aí com a primeira eliminação que teve no round anterior. E tentando abrir vantagem. Olha só como trabalha bem as miras. A equipe da Sharks e ela. Dois jogadores só vivos. Léo Monster e Danoco. Acabou o round praticamente. É, aqui o Léo também caiu. Danoco sozinho na pele. Ainda tem uma M4, mas é um round perdido já aqui praticamente pra equipe da Braavos. A C4 inclusive dropada. Ele deixa uma molotov ali pra região do Duto. O jogador que tá por ali não pega fogo por algum motivo. A C4 não espalhou bastante pra ir pra cima dele. Ganha o espaço. Isso cai nas mãos do JNT. 6x0. Aproveitar e mandar um salve aqui pro Cefalon. Mandando um boa tarde pra gente. 6x0, Napa. 6x0. E o Danoco ali, amarelo, faltou tabelar aquela molotov pra ela abrir, né? Pra ela realmente abrir. Ela abriu pra trás ali pra região do Duto e já um pouco pro lado do Terra. E não atingiu quem lá estava. Então, é isso, amarelo. Ponto, mais um pra equipe da Sharks. A Braavos se complicando. 6x0 do lado do CT. Depois pra recuperar, meu amigo. É só conversa. É, e aqui o Master Kill também no chat com a gente. Boa tarde, Master Kill. Tamo junto. Muito obrigado pela presença. Olha, depois que jogou com a equipe da Noeveseta, amarelo, a equipe da Sharks sofreu bastante, viu? É, e aqui aparentemente, Napa, vem com um trabalho bem mais forte, né? Aparentemente entenderam os erros que cometeram e trabalharam melhor. Aqui, de repente, ajustaram, né? O que possivelmente deu errado no jogo contra a Noeveseta. Exato, e o jogo contra a Noeveseta foi uma Ancent de 16x7, e depois uma Nuke de 16x4, amarelo. A Noeveseta passou pra final, é a equipe que espera o adversário dessa partida. E depois desse jogo aí com a Noeveseta, abalou demais a equipe da Braavos, hein? Sentiu o golpe, né? O Woody agora eliminando o Lucão, Zinapa. Deixa a Molotov mais agressiva. O Zev pega a eliminação pra cima do Danoves. Corre lá pra dentro do bombe, fecha a porta, se prende, se fecha por ali. Espera os avanços. O Leomontzer foi pego no avanço do Realzinho. Agora tá sozinho. O Zev ganhando espaço e também a eliminação. Então, fica o Woody sozinho, vindo aqui pela Double Doors. O jogador da equipe da Sharks caiu no bombe, Napa. Trabalhando o tempo. Espera, são 10 segundos. O Woody provavelmente vai guardar o equipamento. 7x0, Sharks. 7x0, Sharks. E o Zev, assim como fez a Noeveseta com o Trai, tá aproveitando bastante o AWP da equipe, né? A Sharks tá aproveitando bastante o Zev. Tá complicado pra equipe da Braavos, amarelo. Tem que pedir o pause, é aquele negócio. Jogo do SA, não dá pra entender nesse fator, amarelo. Por que os jogadores não fazem um pedido de pause? Feio. Mas é aquele negócio. Eu sempre falei isso, desde lá de trás. Há muito tempo eu falo isso. Pelo menos há um ano, quase, eu tô falando isso. Até o oitavo ponto, você sabe qual é a proposta de jogo do inimigo. O que o inimigo tá fazendo, onde são as posições mais fixas dentro do mapa, que eles vão ficar. E aí um pedido de pause encaixa muito bem. E agora vai conversar, né? Porque vem um round onde não tem uma questão financeira alta, né? Vai se obrigar a comprar menos equipamentos, com exceção ao Woody, que guardou a sua AWP. Mas joga de uma maneira que não vem conseguindo fazer nem o plant da C4, a Braavos. A C4 ainda sequer chegou ao bomb site em algum round, né? E o que eu acabei de falar, né, Amarelo? O 16x4 que levou a equipe da Braavos quando picou o mapa da Danuki. E aí, not live. É, já tá ali a partida sendo paralisada novamente. E é o Jota de novo? Acredito que sim. Eu vi ali que o Danuki tava duplicado. Acredito que caiu de novo o jogador da equipe da Braavos, né? Com problemas desde o mapa da Danuki 2, inclusive, né? Problemas. Problemas pro Jota, problemas pra equipe da Braavos também, Amarelo. Bem difícil. E como eu havia falado a pouco, né, Amarelo? As equipes brasileiras, tanto as equipes brasileiras quanto as equipes do SA, custam a fazer o pedido de pausa. Parece que é um bloqueio. Tem que quebrar um tabu aí em pedir pausa no começo do jogo. Por inúmeras situações, a gente conversa isso. E pra quem assiste também, vê essa diferença do EU com os jogos do SA. O EU, até mesmo quando perde um pistol, no segundo round de partida, às vezes tem um pause. É. É, é bem diferente, né? Aqui, espera o sétimo ponto. É, talvez, esperando demais aqui pra parar a partida. Mas, olha, precisa, pelo menos, Napa, entrar na... Resetar a cabeça, tentar entrar no jogo, tentar encontrar a partida. Porque tá jogando de uma forma que não agride a equipe da Sharks, que deixa a equipe da Sharks jogar solta, deixa a equipe da Sharks dominar os espaços, garantir os pixels, né, do mapa. O Zev, por exemplo, tá jogando de maneira muito solta, ele tá rotacionando demais. Né, então, é difícil. A equipe da Braavos precisa entender o que tá acontecendo, precisa saber como lidar com isso e tentar tirar da zona de conforto a Sharks a qual ela se encontra, né? É difícil. E aí, esperou sete rounds acontecerem pra pedir o pause amarelo. Numa situação dessa aqui, no quinto ponto, eu, pelo menos, já chamaria o pause. Até mesmo no primeiro armado, dá pra chamar um pause, né? Aqui, Napa, agora volta o round, sete a zero. E um avanço rápido, ó, novamente. Uma leitura de jogo da Sharks aqui muito boa, né? Fica o jogador ali pelo miolo, Napa, mas olha só como rotaciona rápido. Aqui a equipe da Sharks lá pro bomb set da B com o jogador. E agora é aquela questão de ser agressivo. Vem com tudo pra cima, o Punk ali sofrendo na Molotov. Deixa uma flashbang e vai fazendo a passagem pra cima dele. A equipe da Braavos. E já tem jogador na rampa, olha só. O Lucão já pegou o tempo do outro lado, são dois jogadores por aqui. Mais tiros rolando. O Realzinho à vista, um dos seus oponentes. Que está ali, é, vindo, que é, no caso, o Léo, né? Tá pelo vidro. Agora é o Woody que precisa jogar, Napa, né? Tem a leitura de dois jogadores por aqui. Tem que jogar o Woody pra poder tirar a zona de conforto dos jogadores que estão parados, né? Exatamente, Amarelo. Exatamente. E é difícil retirar os jogadores... Pronto, tá pedindo, Napa. Você pediu, você foi. Tamo junto. Até uma próxima encarnação. Aqui. Napa, 7x0, a C4 foi ao solo. Finalmente o Woody consegue ali o espaço. Chama a eliminação, dando o que pra cima do primeiro. Vai abrindo o pixel pra cima de mais um oponente. Consegue mais uma eliminação. Três contra dois, Napa. E ponto da equipe da Braavos. Gol da Alemanha. Ponto da equipe da Braavos, Amarelo. Eu tava aqui concentrado, né? Dando uma olhada aqui no chat. Mas a gente volta a falar no chat da Gaules TV. A gente apoia todas as opiniões. Mas sempre que respeitosas, né? Sim, sim. Agora, se você chegar aqui lançando palavras de baixo calão, sendo desrespeitoso com a opinião alheia, é complicado, né? Aí ainda pede o Ban. Você não precisa xingar pra dar opinião, né? Você pode dar opinião sem precisar xingar ninguém. A opinião é sua. Apenas cabe a nós respeitar. Respeitar, né? Podemos não concordar, mas respeitar a gente vai sempre respeitar. Agora não precisa ofender e xingar ninguém. Porque aí fica complicado. Aí não é mais uma conversa. Aí já se torna uma discussão. E pra acabar a discussão a gente já tira quem tá ofendendo da gente, né? Aqui, Amarelo. A gente nunca... Até aqueles palavrões, né? Do... Do FI, né? A gente deixa passar algumas vezes, dependendo da frase. Mas quando você direciona um xingamento pra uma pessoa que você está debatendo, aí já quer dizer que a conversa já não é mais conversa. Sim, sim, sim. Já tá começando a esquentar. Então, pra aqueles mais acalorados, tem uma pisadinha no freio aí. Se precisar, puxa o freiozinho de mão. Porque senão, a gente tem a solução aqui, viu? Tem um martelinho aqui de ouro, meu amigo. E bate. E quando bate... Ah, e ali, ó. O MDG. Aliás, um salve pra você, MDG. Tamo junto. Grande abraço. Sabe quem sou eu? Eu. O caçador de mula. É. Por aqui, Napa. Sete a um. Pra equipe da Sharks. E um ponto muito bem conquistado, né, Amarelo? A gente tem que lembrar aqui que o ponto foi do Danoco, né? Duas eliminações de Eagle aí. Calibradíssima Eagle dele. E tem que contar também o Wood fazendo a abertura pro Lucãozinho. Uma boa trade e uma rápida trade pra cima da eliminação que teve o Turtle. O Turtle que morreu pro Lucãozinho e o Wood respondeu na hora, né? Deu a troca na hora. Sim, sim, sim. Então, perfeita a troca aqui da equipe da Braavos. Conseguiu fazer aquilo que você falou, Amarelo. De esperar um pouquinho mais e explotar os jogadores onde eles estavam. Teve o plant da C4 com o Leo Monster. E o round foi concluído com essas belíssimas eliminações do Danoco. Mas hoje o Jota não está pra jogo, viu, Amarelo? Caiu de novo. É, caiu de novo. Ele tá com sérios problemas de conexão. E só aproveitar e mandar um salve pro Ângelo, que tá ali com a gente no chat. Um salve também pro Alex Tomaloc. Tô, Amarelo. Opa, chefe na tela. É, ó. Não conseguiu ali voltar pro servidor o Jota. Então, aparentemente, problemas de fato, Napa. E, assim, a gente não sabe, mas talvez já estivesse com problemas antes o Jota. E aí não conseguiu reaver a conexão. É, aí não tem como mesmo, Amarelo. Não dá pra ele jogar. O cronômetro não para nessa queda, né? Eles continuam contando. E aí, meu amigo, se você não voltar, entra o coach. Se não tiver reserva, entra o coach. Então, tá aí na tela o coach Champ. Tá jogando. Olha ele aí, ó. Estiloso, estiloso. Concentrado, focado no game. Eu vou torcer pra ele aqui, viu, Amarelo? É, aqui, né? É um coach jogando e entrou numa fria, né? Entrou num 7x1 contra, 1x0 contra também na série. Entra numa situação bem difícil aqui. Bem difícil mesmo o Champ, né? Agora, a Bravos trabalhando uma possível entrada aqui pro bombe da A. O Lucãozinho tá ali acima do amarelo, Napa. E vem, olha o Toto fez a abertura. Arranca o crânio do seu oponente. Ainda tem o JNT em conjunto ao Zev por ali, né? Cai agora no bombe o Zev. Dois jogadores marcando o bombe site da A. Lá na B tem apenas um player da equipe da Sharks, Napa. E espera, né? Talvez tente, tentando aí fazer um bait pra uma rotação da equipe contra-terrorista. O Zev fez o avanço, pega uma eliminação. Os jogadores vão fazendo a passagem por aqui. O Zev pega mais um. Continua no espaço. O Zev pegando o terceiro. Vêm os disparos aqui dos jogadores da equipe da Bravos. Não conseguem fazer a entrada, Napa. Dois vivos apenas. E aí não tem nem o que fazer. O Turtle vai guardar equipamento junto ao UD, Napa. 8x1. 8x1. Que trabalho do Zev, hein, amarelo? O Lucãozinho foi levado. Mas olha o que o Zev fez. Três eliminações. Uma ótima defesa. A WP de ofício aí jogando dentro do bomb site da A. São muito chatos, né, amarelo? São jogadores que detêm um conhecimento absurdo. E eles sempre se reposicionam. Cada vez mais recuados, né? Cada vez mais protegidos pelos off angles. E acabam levando a boa. Foi o que aconteceu com o Zevice por aqui, amarelo. Três pra ele. Oito pra sua equipe. Apenas um pra equipe da Sharks. Da equipe da Braavos. Perdão. Olha. O jogo vai tomando, né? Tons de dramaticidade aqui pra Braavos, Napa. Que vem perdendo a série por 1x0. E joga num rão de forçado aqui, né? Porque dois jogadores guardaram o equipamento. Não tiveram dinheiro de loss bônus. Aqui um trabalho do Leo já passando pro bombe da B. O vidro tava quebrado. Ele pode sim vir a fazer estrago, viu, Napa? Porque ele ganhou esse espaço. Eu acho que sem ser visto, viu? O Woody marcando a região ali do circuit. Ele pega ali o Leo a eliminar essa pra cima do Realzinho. O Zevice levou o disparo. Não foi eliminado. Recua agora o Zevice lá pra região do Breaking Bad. Acredito eu, Napa. É isso mesmo. Desceu pro Breaking Bad. Sabe que o Leo tinha o domínio do bombe da B. Pela rampa não havia nenhum jogador. Agora, marcando aqui o espaço pros seus companheiros talvez virem na passagem, né? O Danoco vai fazendo o avanço. Pega a eliminação pra cima do Lucãozzi. O problema é o Zev, Napa. O Danoco foi... Aliás, o Leo pegou o punk. O Champ agora pega o Zev pra cima dele. A balaça do Champ. Vem o JTNT pelo duto, Napa. Três contra um. E aí, difícil aqui a situação do jogador JTNT, hein, Napa? Bom, ele tem três jogadores vivos pela frente contra ele. A C4 tá no solo. O tempo é curto pra equipe da Sharks, né? Porque, olha, já se foi metade do tempo do cronômetro da C4. Ele marca ali uma possível saída. Tenta encontrar os jogadores. Ponto da Braavos. E o Champ tá de AW, viu? Sim, tá de AW. Ele ouviu. Pegou a AW do Zevice. Vai passar, ó lá. Molhou. Não conectou o disparo. Deixa a HE ali pra cima do Champ. Ele vai sendo eliminado. Não! Sobreviveu ali ao dano da explosão. Sobreviveu. E aqui, gol do Bayern. 8x2. 8x2, amarelo. Gol do Bayern. E olha só, hein? Deu certo a entrada da Noco. Fazendo uma eliminação muito boa ali pra região do Bombsite da B. Na rampa. Conseguiu bater de frente. Fez a passagem. Ele, o Champ e o Léo Monster também, né, Amarelo? Vou colocar aqui que a descida do duto dele foi sensacional. Ganhou muita info. É, trabalhou bem, né, naquela, pegando os jogadores ali pelas costas. É um avanço agora do Wood. O que aconteceu com o Jota, ele teve problemas de conexão e aí o pedido de pause técnico, ele já atingiu o máximo, né? A organização coloca um padrão máximo aí pra você resolver seu problema de conexão. Como ele não conseguiu resolver, fica fora da partida até reestabelecer a conexão. Mas é o seguinte também, Amarelo, ele volta só na virada de tempo. Se reestabelecer a conexão, ele volta na virada de tempo. Se ele não conseguir, ele vai voltar só no próximo mapa se acontecer. Sim, exatamente. Aqui o JTNT, duas eliminações, Napa. E obriga, né, a equipe da Bravos a jogar com o Champ até o final da primeira metade. Avanço do Danoco por aqui. Não conecta os disparos pra cima do seu oponente. Deixa uma molotov, o Zev subiu, Napa, né? E vai fazendo uma marcação ali acima do Get. Aí, pega o Danoco. Pelas costas vem o Lucãozi. Leva o disparo ali do Wood. Dois contra dois. O round fica confuso. As eliminações foram acontecendo nas partes do mapa, né? E agora o Champ ganhando espaço aqui pela região do fora, hein, Napa? Ele vai avançando por aqui. O JTNT tá dentro do bombe, esperando o possível avanço dos seus oponentes, Napa. Só que, olha só, o Champ tem uma passagem interessante, viu? Ele pode trabalhar bem aqui pro Get. Tem o JTNT cravado por ali. O outro jogador, que é o Woody, Napa, faz barulho pelo fora, chama atenção. Agora foi pego ali o Champ na passagem. O Woody sabe que o jogador tá ao lado do Duto. Vem a flash bem aqui pra cima dele. Faz abertura o Woody e pega o primeiro jogador. E também o Zé de Pinto da Brombos, Napa. Pontaço, hein, Amarelo? Pontaço do Woody. A mãe do Woody deve tá contente aí com a apresentação do filhão, porque este round aqui foi pra conta dele, Amarelo. Na situação do Clutch 1v2, ele conseguiu levar os dois. Mas não só isso, né, Yellow? Olha só o que ele fez neste round, Yellow. Quatro eliminações pra ele. Conseguiu aí levar quatro jogadores da equipe da Sharks. Mesmo sem o Jota, a Bravos consegue fazer aí um bom trabalho. É... E, Napa, vou falar pra você, viu? Pelo tempo que tinha no cronômetro, poderia o Zé nem ter subido, Duto, né? Exatamente. Não colocaria C4 no solo. Então, tentou ali ajudar o seu companheiro, tentou de repente pegar uma mira cruzada, mas ele tava numa posição difícil. É uma posição que ele tinha que subir do Duto e abrir o Scope ainda. É muito difícil fazer isso, né? E lá acabou, hein, Amarelo? Acabou? C6 da 9. Então, por lá, perde a equipe da Complexity pra navir, né? Não é nada muito absurdo, né? Uma navi... Não é o Gank, não. Então... Você viu o Gank aí, ó. O Gank do Gal, hein, Amarelo? Gank Moral? Gank Moral? Chegou o Gank? Gank Moral tá chegando aí. O Gank Moral tá chegando. Quem é esse Champ? E por que o Jota saiu, guys? O Jota saiu por problemas de conexão. O Champ é o coach da equipe. O tempo limite de conexão, né? De reestabelecer a conexão do Jota foi atingido. Então, acaba que ele cede a vaga pro coach entrar. E aí, só aproveitando aqui mandar um salve. Muito obrigado, Gal, pelo Gank. A galera que vai chegando aqui na Trebonerinha. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui acompanhar mais um pouco de CS, né? Lá, navi venceu a equipe da Cole. Aqui, a Braavos vai sendo derrotada pela Sharks e lutando ainda pela permanência, né? Olha o Hellzinho. Hellzinho abriu, pegou o Tup. Eu sabe que tem mais gente por ali. Fez a abertura, pega mais um jogador. O Woody vem na sequência. Cai também! Olha, Napa, 9x3. A Sharks garante mais um ponto num round forçado. Um round forçadíssimo deles, amarelo. E faltou ali o Léo Monster manter a calma, né? Só que a MP9 no contato, olha só. Leva a sorte de quem tá com a MP9. O Woody entrou junto pra tentar dar aquele tiro de AW, mas não conseguiu a MP9 do Realzinho. E hoje também ele, em particular, tá jogando bem. É complicado, né? A curta distância, assim, uma submetralhadora é muito poderosa, né? É muito difícil aqui. Agora, novamente, solicita um pause ali e, aparentemente, é pause técnico de novo, Napa. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Um timer pra nenhuma das equipes. Olha. Agora, problema com o Woody, viu, amarelo? A equipe da Braavos aqui, então, sofrendo bastante com perda de conexão. Perda de conexão. Isso daí pode levar a equipe a não jogar bem, né? É aquela sequência que eu falei, amarelo. Ele tinha ganhado o primeiro ponto, tinha que encaixar no segundo, né? Tinha chance de encaixar o segundo. Quem sabe voltar aí bem pra partida. Mas essa quebra de ritmo constante favorece nada a equipe da Braavos. Complicado. É duro aqui a situação, né? Bem complicada já a situação pra Braavos. Porque caiu também o Woody agora. Então, agora, é aquela questão, né? Se o jogo conseguir voltar, não tem que fazer, Napa. O Champ já tá no server. O Jota já não conseguiu voltar. Agora, o Woody também com problemas. E o Woody entrou na partida agora, amarelo. Vamos ver se voltou aí a conexão dele. Ele já tinha saído e voltado. Restarta o servidor. Admin tá ali. É, voltou ali, ó. Volta o Woody. Consegue ali se reconectar, né? E esse é o grande problema do online, né, amarelo? Principalmente aqui pro Brasil. São diferentes conexões, diferentes locais aí que os jogadores moram. Então, às vezes, um jogador mora próximo do outro. A rota tá ruim. Se a rota não tiver ruim, às vezes pode ser o problema da operadora, né? Alguns jogadores jogam com uma operadora, outros jogam com outras. Dependendo das localidades, não tem a mesma operadora que talvez tenha a outra equipe. É difícil. É difícil jogar online. É, e agora aqui o décimo ponto já tá chegando na tela. Agora sim, 10x3. 10x3, amarelo. Tem que ser muito resiliente a equipe da Braavos pra jogar do lado CT com essa desvantagem gigantesca, né? E pra tentar reconectar o Jota pra partida. É muito difícil. Tem que ter duas internets na casa, mas e aí? O jogador tem salário pra isso? Não é barato não você manter duas internets. Não é barato não. Duas internets é difícil. Bom, se você mora com papai, aí muda, né? Agora, a grande maioria aí não é privilegiado com duas conexões. Não é assim não. Não é salário que tem, mas pra bancar duas internets e bancar uma casa não é mole não, viu? Aqui, Napa, o Zev agora é eliminado pelo Leo Monster. Três contra dois. Vocês vão transmitir agora do CT hoje? Não, o BT. Hoje a gente vai lá pro canal do BT. Acredito que ele faça. A gente vai fazer o jogo da PEN logo na sequência aqui, amarelo. Que, por sinal, é logo mais, hein? 4h15 da tarde. Sim, é na sequência, né? Acabando aqui, a gente já vai pro jogo da PEN. E a questão aí, a pergunta feita pelo Black Tie Games, gamers, né? No caso, prefiro não entrar nesse assunto, tá? Eu também não. Mas te digo que não é um mar de rosas, viu? O jogador no cenário nacional, ele sempre sofre em algum dos lados, né? Tem que fazer esse round, né, amarelo? Mas eles forçaram tudo que tinham. Então, joga mais uma vez forçado. É complicado pra equipe da Braavos. Não tão bem na partida. Já tinha o problema com o Jota, né? O Jota que não jogou bem a Dust 2. Veio pra esse mapa da Nuk também. Sim. Veio jogando daquele jeito, não muito confiante. A internet começou a cair. Essas inúmeras paralisações que teve a equipe da Braavos. Olha aí. Não dá nada legal. O Danuk ainda eliminou o coach, hein? Crise. Aparentemente ali, crise, hein, Napa? Crise. A senhora até tomando a boa ali, viu? Aqui em São Paulo, caiu uma chuva tremenda, Napa. Tremenda. Então, talvez possa ter dado problema em alguns setores da região metropolitana. Agora, o Wood cai nas mãos do JNT 12 a 13. E só pra falar quem tá chutando aí valores, estão errando por muito, viu? Napao, acha que a Sharks toma a vaga do MIBR no Major? Olha, Caioba. Eu não vou falar que sim, mas também não vou falar que não, né? 50 a 50. Que você é o Caioba, né? Então, você deve entender o meu tipo de comentário. Tem chance. 50 a 50, então, Napao. É, 50 a 50, tem chance. Tem que apresentar um CS melhor. Por exemplo, porque eu falo que tem que apresentar um CS melhor contra a equipe da Noé Vezeta. Foi isso? Deixa eu confirmar aqui. Foi isso. Não foi bom o jogo pra equipe da Sharks, né? Se a gente olhar aí, o Lucãozinho ficou bem abaixo no rating 2.0, o Realzinho também. O Punk quase fez 1.0. E a gente sempre fala. Pra jogar muito bem, tem que desempenhar mais do que esse 1.0 no rating 2.0. Então, não apresentou tanto jogo assim. Hoje, principalmente a mira do Zev, tá funcionando muito. Tá sendo muito impactante. Tá trazendo o round de volta pra equipe da Sharks. Mas também, um outro fator, é que o Realzinho e o Lucãozinho, pelo menos no primeiro mapa, funcionaram demais. Funcionaram demais. Então, os jogadores aqui, eles têm que fazer prevalecer as miras deles. O trabalho que eles têm. Então, é algo fácil, né? O JNT jogando, pelo menos aqui também, no mapa da Nuke, em alguns momentos foi bem impactante. Saiu muito bem. Mas é aquele negócio, Amarelo. Não pode vacilar, não pode errar. O CS não tem mais bobo. Então, quem erra mais, acaba perdendo. Vai ser uma disputa tremenda. Vai ser uma disputa muito boa de se ver. Sim, vai ser uma disputa belíssima de se ver, Anapa. E é como a gente havia colocado, né? Quem terminar na frente, leva. Pra explicar aí pro Vitinho do Black, é que não é uma questão... A questão salarial, não é que ela é sigilosa, né? Mas é aquele negócio. Eu, por exemplo, não vou falar o quanto eu ganho aqui, certo? Mas aí você tem jogadores que têm a mesma base salarial, mas em um time, por exemplo, que o jogador, às vezes, recebe mais por conta de patrocínios extras do que outros. Os patrocínios individuais aí favorecem, às vezes, mais um jogador do que outro. Então, pode ser que... Eu não estou colocando isso dentro dessas duas equipes, mas pode ser que a dificuldade exista para algum dos jogadores. Isso acontece. Há não muito tempo atrás também, né, Ielo? A gente tinha jogador que trabalhava, fazia faculdade e jogava campeonato. Sim, sim. Dentro do cenário profissional nacional, tá, gente? Sim, sim, sim. É duro, é duro. O início é sempre mais complicado. Claro que conforme passa-se o tempo, conforme a equipe vai crescendo, conforme vai se consolidando, as coisas vão melhorando, né? Você recebe patrocínios, você tem ali questões de visibilidade, que ajudam bastante nessa questão. Mas até que se chegue nesse ponto... Olha... O caminho é duro, viu? E olha o RIG aí, ó. É muito duro. O RIG FPS está aí, ó. Falou que ele não está inscrito. Aqui o Danoco inicia as eliminações. Sofre na sequência, nas mãos do Zev. O JNT pega dele também para cima do champ. O Leo vem cortando rotação aqui pelas costas. Napa... Vem uma marcação mais consistente. A defesa agora, o Leo vai subir por ali. Vai ser pego totalmente desprevenido. Cai ali com o defuso. O Lucão se marcando pelo terra. Pega o Woody também, sozinho. O Turtle agora contra três oponentes, Napa. Round, muito forte. A entrada muito boa da equipe da Sharks. Aqui é um 3x3, viu, Napa? Não tem nem debate. Será que ele faz a boa para nós? Alô, RIG? Quer contar um pouquinho do seu futuro para nós, não? Não sei ainda. Nem você sabe ainda. Ah, mentira. A gente sabe que, né? Sempre tem conversa. É, amarelo. A situação não ficou boa para a Braavos, não, viu? É, perdeu o round de pisto agora aqui. Duríssima a situação da Braavos, Napao. Vem o trabalho de entrada para o bom site da A. O Zeb pega o Turtle ali e fica bem machucado, porém elimina o seu adversário. Avanço do Anouco, o Léo desconta, mais uma para o Léo. Cai agora nas mãos do Punk, troca tiros ali. E não é daí que está vindo o tiro, não. É lá de cima, é lá do Guete. Esse quadro está no solo. Vem o avanço aqui, o JNT pegando a dimensão do primeiro, também do segundo jogador. 14x3. 14x3, amarelo. E, de certa forma, até que agiu bem a equipe da Braavos, tentando fazer um round mais acelerado, provocando aí o avanço da Sharks. Mas aí as miras não cantaram alto, né? A gente fala que no round mais econômico, pelo menos do que a gente está acostumado a ver, quem não está economicamente, quem está com uma situação bélica maior, joga mais lento. A Sharks entrou no jogo, no baile da equipe da Braavos, só que aí eles souberam dançar a música, amarelo. Levaram ponto, 14x3. É, e aqui agora força tudo o que pode, ou seja, perder esse round significa um forçado também no 15, Napa. Né? Dificílimo aqui o trabalho da equipe da Braavos, que tem uma desvantagem muito grande. Né? Um 14x3 contra. A Sharks vai trabalhando e trabalhando de maneira perfeita nesse mapa, viu, Napa? É muito complicado aqui. O Tertor avançado. Tem um Zeve lá do outro lado, amarelo. Olha só o Zeve. 24x5. Não, é realmente... Está jogando... Uma partida de 17 rounds até agora. O 18º está começando. Exuberante a apresentação até agora, né? É realmente muito fora da curva do que vem apresentando aqui os demais jogadores até o presente momento, o Zeve. Né? Avanço aqui do Tertor, ganha espaço, não encontra ninguém. Tem jogador ainda ali no recuado, no miolo, né? E aí agora o Zeve pode pegar dois jogadores de costas, Napa. Não, mas deixa eu passar, olha só. Ele não imagina que os jogadores tenham passado por ali. O bombsite da A está totalmente livre. A equipe inteira da Braavos agora faz uma leitura de que vai vir para a B. A Sharks, Napa, dá uma olhada. O Léo é o primeiro do respawn. Ele está ali, dando a cara. Encontra seu adversário, sai correndo. Sabe que tem gente vindo para cima dele. E o bloco vem, amarelo. Vem para dentro do bombsite. Todo mundo por ali, Napa. O Danoco está por aqui também. Troca tiros, elimina o primeiro. Troca feita para cima dele pelo Realzinho. O Léo cai na sequência. O Realzinho pega mais uma eliminação. O avanço agora do Champ pela rampa. Trocado pelo Punk também. Caindo, Tantan. E aí, a casa caiu da equipe da Braavos, Napa. Vem para o plant da C4. O Lucão, Z, finaliza. Match point para a equipe da Sharks. E olha, são 12, viu? São 12, amarelo. São 12. Faltou um pouquinho mais de calma na hora de atirar para a equipe da Braavos, viu, Yellow? Um pouquinho mais daquele mínimo, aquele pedacinho de unha que faltava para a equipe da Braavos vencer esse round. Ficou bem no aperto o round, mas aí levou a Sharks da situação. E olha, meu amigo amarelo não queria falar nada, mas a vaca da equipe da Braavos está já se ajeitando na sombra, viu? Ah, já, já está aqui. Infelizmente, amarelo, porque é complicado, né? Levar uma derrota desse jeito, perder um jogador por problemas de conexão, não é bacana, não é bacana. Apesar da Sharks estar conquistando aí, está fazendo o seu trabalho, né? Mas fica aquele negócio meio sem sal, às vezes, sabe? Olha, mérito total da Sharks. Não, mérito da Sharks, tipo, fazer o que fez. Sim. Mas é que fica chato para a equipe do outro lado, né? Que perdeu por conexão nesse segundo mapa aqui, não dá nem para falar. E aqui, 12 match points, o Turtle e o Danuku já caíram. Cai também o Leo ali nas mãos do Zev. E aí, os dois últimos, Champ e Wood. Agora, o Champ também já não faz mais parte do jogo, né? Neste round. Cai também o Wood, Napa. 2x0 na série. 2x0 na série, Helo. E a equipe da Sharks conquista a vaga na final, hein? Quem diria? A Sharks, agora, classificada, jogará contra a equipe da Neveseta, numa final de melhor de cinco, onde a equipe da Neveseta vai ter aquela vantagenzinha por ter sido a campeã da Upper, né? A gente vai para aquele rápido intervalo comercial. Já, já, a gente está de volta para bater... ... A CIDADE NO BRASIL